O início da guerra final em Boku no Hiro é marcado por um plano dos heróis para enganar e separar os vilões em blocos. Assim fica mais fácil deles serem derrotados e os heróis vencerem no final. Uma das primeiras grandes batalhas dessa guerra é entre o novo herói número 1, Endiavo, e o Alpha Run, em uma batalha épica. É sobre ela que nós vamos comentar nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. O início da guerra começa com Aoyama separando Midoriya dos alunos e professores da Yui. Sua intenção era entregar o Midoriya diretamente para o Alpha Run, e isso se ele realmente estivesse seguindo o seu plano. Ao chegar no local, o Alpha Run pensava ter surpreendido Midoriya com mais uma traição do Aoyama. Mas acabou que foi ele o enganado e surpreendido, porque o Aoyama ataca com seu laser, revelando que está do lado dos heróis. Mas para ele já era tarde demais para os dois. Usando o teleporte de lama, num piscar de olhos ele traz todos os vilões para o campo de batalha. Só que o que ele não contava era que todos os heróis também apareceriam com a individualidade do Art Gap e com a piada do Kuro Giri. Então heróis e vilões se encaram para o que vai ser a grande guerra final de Boku no Hero. Após isso, um sistema mecânico prendeu todos os vilões em blocos. Esse pequeno intervalo de tempo foi suficiente para fazer com que os heróis separassem os vilões em regiões diferentes, usando o Warp Gate. Com isso, o Alphoran e um punhado de vilões foram mandados para as montanhas de Gunga. E antes que eles pudessem ter qualquer reação, o Hawkins ataca com sua espada de pena com o intuito de quebrar a máscara do vilão. Mas essa máscara é resistente demais para se quebrar. Com ele está o herói número 1, Endeavor, que menciona os autruques do Alphoran contra ele mesmo. Mas o vilão retruca dizendo que foi um risco muito grande os heróis dividirem ainda mais os seus números. Depois que o Todoroki consegue parar o Dabi, a notícia chega até o Endeavor e os outros. Aqui o maior vilão começa a provocar o herói número 1 sobre ele ter deixado seu filho mais novo cuidar dos seus problemas. E que os heróis sempre usam como desculpa que tem muito a sacrificar para proteger as pessoas. Mas é exatamente por isso que ele vai perder. Só que os heróis sabem da sua maior fraqueza. Fraqueza essa que está relacionada à sua máscara. Já que ele não poderia se mover sem ela. Então o herói número 1 e o Hawkins vão atacar em conjunto para conseguirem destruir essa máscara. Quando os dois avançam, o vilão lança uma chuva de lâminas em direção a eles. Mas como os dois heróis já tinham preparado essa combinação, o Endeavor logo bloqueia esse ataque com explosão de chamas. Então diversas penas flamejantes são direcionadas até o Alphoran. Mas essa era só uma distração para o Hawkins vir por trás e atacar o capacete do vilão. Mas ele já havia percebido isso e também viu que o herói se moveu. Então se protege. Só que essa também era uma distração para o Endeavor atacar com um punho de fogo gigantesco. O Alphoran só tem tempo para se proteger com outra individualidade. Mas acaba sendo pressionado pelas chamas do herói. Ao perceber que não conseguiria revidar a altura, ele começa a provocar o Endeavor mais uma vez. Enquanto o herói dá tudo de si, ele diz que seu esforço não está em sincronia com seu parceiro. Que o herói está deixando a desejar. Mas o Endeavor sabe que eles precisam continuar atacando. Porque a regeneração do Alphoran não está dando conta. O vilão continua dizendo que todos os heróis ali estão dando tudo de si. Mas ele percebeu que o Endeavor não estava com a cabeça naquela batalha. Ele diz que a obra-prima do herói deu fim ao seu produto defeituoso. Então ele deveria se sentir feliz. Mesmo que o Hawkins grite para ele não dar ouvidos, o vilão continua e diz que já se interessou pela busca distorcida de poder do Endeavor. Então fecha a provocação declarando que, naquela época, o Endeavor não encontrou o corpo do seu filho. Fazer com que o Endeavor se sinta culpado é a carta na manga do Alphoran. O Hawkins entendeu essa jogada, então tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Ele grita para o Endeavor não perder a calma e seguir o plano. Mas já era tarde demais. O herói perde o controle e ataca indiscriminadamente. Mas o resultado disso acaba sendo ele ser atingido no lado direito do seu torso pelo ataque do Alphoran. Esse golpe foi crítico e o Endeavor acaba tomando todo o dano. Quando o Hawkins tenta ir até o Endeavor para parar a sua queda, o Alphoran lança uma onda de choque a curta distância desafiando o herói a escapar. Como ele sabe que não vai conseguir, pretende mandar suas penas para salvar o Endeavor. Só que nesse momento, o Tokoyama e a giro aparecem como suporte para bloquear esse ataque. Mesmo que o Hawkins grite para eles fugirem, senão eles serão mortos, o Tokoyama declara que mais do que ninguém consegue sincronizar com os ataques do herói. Aqui o Alphoran declara que nas histórias em quadrinhos, os coadjuvantes sempre morrem para enaltecer o vilão. Mas ele só vai poder dar esse discurso se e depois que vencer. As penas conseguem fazer o Endeavor pousar em segurança. Sentindo a dor daquele ferimento, ele não para de pensar em seus dois filhos e o estado em que eles estão, mas logo reflete sobre as suas ações e como não deveria se enfurecer com o Alphoran. Enquanto isso, no ar, Tokoyama e Hawkins mantêm distância do vilão. O Hawkins notou pelas suas penas que o Endeavor não está gravemente ferido, e então logo logo ele vai poder voltar para a batalha. Enquanto isso, vai continuar atacando. Ele grita para o seu discípulo manter distância como suporte e salvar sua vida como um herói. Enquanto isso, o vilão prepara seu contra-ataque da forma mais cruel possível, já que não pode perder muito tempo ali. Seu principal alvo para abalar as estruturas é a Jiro. Então ele ataca ela com tudo, mas as penas do Hawkins salvam ela no último segundo. Então outras duas atingem o capacete do vilão, seguido pelo próprio Hawkins, que ataca no mesmo lugar com as suas espadas. Ele vai proteger os alunos, enquanto eles arrumam um jeito de destruir a máscara do Alphoran. Mesmo confiante, essa foi a primeira vez que a Jiro sentiu aquele terror. Até o seu medo veio atrasado. Aqui ela percebe o tamanho da escuridão que o Aoyama e o Midori sempre estavam enfrentando. O próprio Alphoran percebe isso. Então ri, enquanto prepara um amontoado de individualidades no seu braço. Isso transforma seu braço em um canhão de carne que potencializa sua energia. Então ele lança uma onda de choque a queimar roupa nos dois alunos da UA. Mas no mesmo instante, o Hawkins lança suas penas no braço do vilão para desviar o ataque. Ao mesmo tempo que ataca, mas acaba sendo atingido pelo Alphoran, que por sua vez, enaltece o seu próprio poder. E zomba do Hawkins não ser mais o mesmo herói de antes. Após isso, vemos que a Jiro e o Tokunami foram atingidos de raspão pelaquele ataque absurdo. O vilão continua falando sobre sua grandiosidade como rei dos demônios, e que não é qualquer um que pode se opor a ele. Mas aqui a Jiro grita que não liga pra isso, nada disso importa. O importante é que o vilão fez seus amigos chorarem. Ela grita enquanto lança uma onda de reverberação absurda no Alphoran. Mas o vilão aguenta todo esse ataque e ainda se prepara pra revidar com seu poder absoluto. Mas antes que ele pudesse lançar seu grande contra-ataque, a consciência das individualidades que ele roubou tenta impedir o seu ataque. Ele não pode acreditar que elas foram afetadas pelas palavras do inseto em sua frente. Só que essa foi a abertura necessária pro Hawkins aparecer atrás do vilão e lançar mais um ataque em seu capacete. Aqui ele explica que todos os ataques lançados nele foram no mesmo local. Tudo isso pra aumentar a rachadura. Usando a sua aceleração de onda sonora, onda de vento cortante, ele lança mais um corte no capacete do Alphoran. Um golpe tão forte que destrói suas espadas, mas em compensação, finalmente destrói parte do capacete do vilão. E se você também não quiser levar uma espadada do Hawkins, é só deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente já tem a batalha final do Armored All Might vs Alphoran. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Após isso, Tokoyama amplia a escuridão em seu braço com a jaqueta da Jiro. Então cria um punho gigantesco com seu Dark Shadow pra terminar de destruir o capacete do vilão. Ele acerta um smash absurdo na cara do Alphoran e destrói todo o seu capacete. Enquanto o vilão tá sem reação, o Hawkins continua atacando enquanto declara que os insetos são bem resistentes. Em sua mente, o Alphoran pensa que deveria ter esquivado desse ataque, mas sua percepção está lenta. Ele percebe que as individualidades dentro dele estão se rebelando, mas isso só está acontecendo porque agora ele só tem a cópia da sua individualidade original, o que significa que a sua autoridade não é tão grande. Enquanto ele cai, o Hawkins planeja dar o golpe certeiro e matar o vilão, mas antes que isso pudesse acontecer, sente o terror e a sede de sangue do Alphoran. Dentro do seu subconsciente, ele acaba com todas as vontades dentro das suas individualidades, então explode exteriormente, criando inúmeros construtos afiados em todas as direções, que acabam atingindo o Hawkins enquanto ele protege os alunos. Aqui o Alphoran cata cada pedacinho do seu capacete e começa a reconstruir ele usando as suas individualidades. Só que o herói número 1 entra na batalha mais uma vez. Ele começa a destruir esses construtos do Alphoran, enquanto avança em modo berserker e direto para o vilão. Em seu subconsciente, seu eu do passado confronta o debilitado eu do agora. Ele sabe que seu eu atual é ainda mais fraco. Tudo isso por causa do seu posto, redenção, arrependimentos e responsabilidades, que trazem à tona a fraqueza inata do endiavó. Seu eu antigo nem consegue olhar para o atual, a verdadeira personificação da humilhação. Seu eu do passado sabe que ele não é um super-humano. Diz a ele que ele tem que se lembrar da sua origem, e de como um homem que tentou proteger sua filha acabou no necrotério junto com ela. Mas também tem que se lembrar de toda a inveja que sentiu ao se comparar com o verdadeiro super-humano, dos seus defeitos e ambições, porque ele nunca será como o All Might ou o Devil, já que diferente deles, ele sempre estará lutando contra a própria fraqueza. Aqui o endiavó do presente agarra o pescoço do seu eu antigo, e então incinerá ele por saber que seu verdadeiro inimigo é ele mesmo, sua própria fraqueza. De volta ao presente, o endiavó full pistola prepara seu pu incendiário com todo queimado a sua ira, então começa a incinerar os braços do Alphoran com todo o seu poder. Para voltar para a batalha, ele teve que counterizar sua própria ferida, então como o teimoso que é, voltou para a batalha porque seu dever é acabar com essa luta e derrotar o maior vilão. Esse ataque absurdo joga o Alphoran para longe, ele consegue se desvencilhar por Paul, mas isso foi o suficiente para que ele tivesse as duras memórias das suas batalhas contra o All Might de volta. Ainda no modo berserk, o endiavó mostra o pavor que são os heróis feridos. Num piscar de olhos, ele já aparece cara a cara com o Alphoran. Para isso, o Hawkins precisou dar suas últimas penas para ele, e assim aumentar sua velocidade, já que o herói número 1 é muito lento. Com esse impulso, ele lança outro golpe absurdo, criando um punho gigantesco, que ao atingir o Alphoran, acaba criando um cilindro de fogo que queima do céu ao chão. Com isso, o Alphoran é jogado ao chão, o que desestabiliza a batalha no solo. O Hawkins até questiona se ele não deveria ter atacado com seu prominente seborn, mas o endiavó previu que ele se reforçaria ou reforçaria sua defesa, então só vai atacar ou só vai usar esse ataque quando tiver 100% de certeza que vai acertar. Mesmo que agora ele esteja mais racional, sua ira ainda é a mesma, então ele voa com tudo em direção ao vilão. Os heróis no solo até pensam em atacar o Alphoran, mas o melhor a se fazer é correr, porque depois disso, o endiavó mergulha com tudo para atacar o vilão. Enquanto o Alphoran se defende, o endiavó incinera seu corpo com toda a sua ira, até o ponto que quebra a defesa do vilão e agarra seu corpo como um monstro caçando a sua presa. Em alta velocidade, ele sai arrastando o vilão por todo o campo de batalha destruindo tudo em seu caminho. Enquanto isso, o Alphoran não pode fazer muita coisa, já que seu corpo não obedece mais depois que perdeu sua máscara. Mas sabe que só basta tocar no endiavó que tudo estará acabado. Quando ele tenta fazer isso, o endiavó incinera suas mãos com raios de fogo dos seus olhos, então declara que essas mãos destroem o futuro dos outros. E mesmo que ele saiba que as suas também, sabe que o passado não pode ser mudado, enquanto leva o Alphoran para o céu em alta velocidade. Mas ele também sabe que seus erros não podem respingar no futuro dos jovens, então tem que vencer, vencer para aceitar o seu castigo e cuidar do Toya, mas também direcionar todo esse ódio a si mesmo. Aqui ele usa o seu Prominence Burn, enquanto agarra o Alphoran, e então incinera por completo o corpo do rei dos demônios. Após isso, o corpo do vilão se desfaz em cinzas, e o endiavó acredita que ele já está morto. Mas por seu espanto, o Alphoran não morreu. Ele já sabia que seu corpo estava no limite, então foi preparado para usar uma coisinha durante essa batalha. Com uma cara macabra e um sorriso sádico, ele declara que os vilões feridos também são ainda mais assustadores. Aqui o endiavó se afasta do vilão, enquanto ele declara que agora são os vilões que partem para o ataque, enquanto os heróis têm que se defender. Ao olharmos para o seu rosto vendo sua face antiga, em um corpo totalmente novo ou rebobinado. Mas jovem e um corpo revigorado, ele declara que é para o endiavó se orgulhar, já que ele não pretendia usar isso agora. Aqui se encerra essa grande batalha entre o endiavó e Alphoran, porque após isso, o endiavó está ferido e incapaz de continuar lutando, enquanto o Alphoran está rejuvenescendo até o seu ápice físico. Após isso, ele desce até o solo, e começa a roubar as individualidades dos heróis no campo de batalha, enquanto o Hawkins tenta ganhar o maior tempo possível para que eles possam elaborar um plano. Mas agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha. Quem foi que venceu, endiavó ou Alphoran? Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Mas aqui no canal, a gente também já tem a batalha do Armored All Might vs Alphoran. A batalha final entre eles, se você quiser assistir, vai estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!